Sabia que uma das profissões mais escassas na internet é o designer gráfico? Essa é a oportunidade de começar a faturar seus primeiros 3 mil reais na internet vendendo apenas os seus serviços de design. Clique agora no primeiro link da descrição e venha aprender a ser um designer gráfico. A gente não sabe qual que vai acabar o show, a gente não tem nem ninguém embaixo, a gente pode ir embora de Uber. Olá, meu Deus, depois eu vou ir para a back-off andando. Mas, gente... Ai, você... Tá bom, vamos, 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 vamos. Eu não vou dançar no canal. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ai, então, não dá. Eu não quero ser a chance. Não quero ser a chance. O que? Perfete. Não gostaram de ser a chance, mas o Perfete está aqui. Mulher, é pessoa. Não tem que ter o pé na irmã. Perfete. Vai, 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 vai. Não, fecha o ombro, meu. Eu pego pela perna. Eu pego pela perna. Eu pego pela perna. Eu pego pela perna. Para com isso, nunca. Não, para com isso. Vai, eu não posso. Vamos, amiga. Vamos, amiga. Vamos lá. O que você está vendo? Vocês estão com sua escolha. Vai, Daniel. O que vocês estão vendo? Não, não. Não, mas não. O que você está vendo? Nada. Isso é meu amigo sem você. Nada. Se você chegou até o final do vídeo Não esquece de clicar aqui embaixo no like Isso vai ajudar muito na distribuição Ah, se você quiser continuar vendo mais vídeos Aqui no card você vai encontrar várias opções Então é isso, até o próximo vídeo